O que significa o reconhecimento dos povos indígenas dentro do sistema de direitos humanos, que luta, resiste e, com toda certeza, é um reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. O reconhecimento do prêmio é justamente para dizer que nós aqui, nesse mundo todo, somos parte de uma sociedade como cultura diferente, a forma de viver diferente e ainda temos demandas. Então, ser reconhecida como defensora dos direitos humanos significa que tem uma causa a defender. Então, essa causa tem que ser visibilizada dentro desse contexto da ONU. Então, existem muitos indígenas que estão aí sofrendo violência por conflito de terras, que fazem uma demanda de reconhecimento dos seus territórios como fundamental para a sua sobrevivência fisicultural, para que façam a sobrevivência de seus conhecimentos tradicionais, que hoje estão ameaçados. Seria difícil eu pensar um mundo sem povos indígenas. E a gente tem toda uma mega diversidade, uma riqueza cultural que precisamos estar aí, colocando em proteção. E a gente tem todo um mundo sem povos indígenas. E a gente tem todo um mundo sem povos indígenas. E a gente tem todo um mundo sem povos indígenas. E a gente tem todo um mundo sem povos indígenas. E a gente tem todo um mundo sem povos indígenas. E a gente tem todo um mundo sem povos indígenas. E a gente tem todo um mundo sem povos indígenas. E a gente tem todo um mundo sem povos indígenas. A CIDADE NO BRASIL